Boa noite minha galera, bom dia, boa tarde, não sei que hora você não está assistindo esse vídeo, né? Mas nesse conteúdo aqui eu vou trazer para vocês a apresentação do Raqueiro Tiago Gonzaga, né? Montando aí Escobar Fit, né? Pertencente aí ao Aras Ponte, em Pilar Alagoas Animal que pertence aí a grande empreendedora, né? E vaqueira, né? E amante do cavalo quarto de milho, doutora Cláudia Pontes Então, Escobar Fit na ruta, agora na cela do Raqueiro Tiago Gonzaga Categoria Amador e nós estamos por aqui Pronto, preparado para trazer conteúdo, trazer essa apresentação Então, vamos para a gente aí Pessoal, tem uma pessoa aí Repostando, inclusive, do TikTok Eu não tenho conta do TikTok A conta da pessoa é essa Tentei estar em contato com a pessoa A pessoa me ignorou, me bloqueou Já mudou até de conta Está tirando minhas visualizações Está me prejudicando muito, mas muito mesmo Vocês não tem noção O quanto esse cara está ganhando as minhas custas Está ganhando praticamente mais do que eu Então, a conta dele, que ele já trocou essas aqui Estou deixando no cantinho aqui Para vocês que tem de TikTok denunciar Eu não uso TikTok, pessoal Toma minha ajuda aí, galera E a gente segue por aqui Trazendo conteúdo Para deixar vocês informados Escobar Fit Na cela do Raqueiro Tiago Gonzaga Seria estirada aí pelo Raqueiro Emerson Vicente Animais que são alojados aí No Aras Ponte Em Pilar Alagoa Animais que pertencem aí A doutora Cláudia Ponte Uma das maiores investidoras do Brasil Que investe aí no Carvalho Quarto de Mídia Investe aí na linhagem Do Troia Fit Tem aí o Escobar Fit Agora na cela do Raqueiro Tiago Gonzaga Nós vamos por aqui Agradecendo a todos vocês Que ficam por trás da telinha A palavra é gratidão, pessoal, tá? Muito obrigado a vocês Obrigado a vocês Que compartilham nossos vídeos Obrigado a vocês Que fazem com que nossos vídeos Cheguem em outras pessoas Pessoal Eu não tenho conta no TikTok Tem alguém Pegando meus conteúdos Repostando, tá? E ganhando Ganhando As minhas custas Eu que sou um cara Batalhador pela vida Como vocês veem aí E tem um cara aí Sempre repostando meus vídeos Estão denunciando essas contas aí Me ajuda aí A bloquear a conta desse rapaz aí Que tá no anonimato, né? Repostando meus vídeos Usando meus conteúdos Usando meu nome Pra se sair bem Pra se dar bem, né? Lançado por aqui Mostrando aí os bastidores O tratador aí Do Escobar Fit, né? Passando a escorra Passando a flanela Deixando aí O Escobar Fit Prontinho aí Pro Tiago Gonzaga Correr mais um boi Alô, doutora Trau da porta Doutora Paloquina Se o menino mais novo Tá por aqui Correndo boi Enfaixando a boiada E fazendo bonito Na pista de raqueada Vamos embora Tudo com Deus, nada sem Maria Tiago Gonzaga já apertando A luva na mão agora, né? Escobar Fit já prontinho Pra entrar na pista agora E correr o seu segundo boi Vamos embora com a reta agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais um boi vaso aí Para o Tiago Gonzaga montando isso como a Fit Linhagem aí do Troia Fit Nós vamos por aqui No oferecimento de Performance Ross O suplemento para o seu cavalo campeão Quer adquirir a suplementação da Performance Ross Quer ser um parceiro da Performance Ross Quer revender os produtos da Performance Ross Na sua casa de ração Na sua loja Me procura que eu estou por aqui A gente pode fazer uma parceria E você está aí sendo um revendedor Da suplementação da Performance Ross Pronto e preparado para ali atender Para a gente fazer uma parceria E você está aí conhecendo nos anos A melhor suplementação do Brasil Performance Ross O suplemento para o seu cavalo campeão Nós vamos por aqui né pessoal Mandando um grande abraço Para a galera de Arapiraca O Tiago Teixeira A galera de Arapiraca conectado com a gente Sem perder um conteúdo Um grande abraço aí Meu amigo Carlos Séssio Um grande abraço para vocês A galera aí do equipe MV Rancho e João Pessoa também Um grande abraço O Anderson Alves né De Missão Velha né A galera de Barreirinha Meu amigo Lucas Um grande abraço para vocês A gente vai por aqui ó Tiago está sendo chamado para a pista agora Para correr mais um boi A gente vai acompanhar agora né Tiago Gonzaga montando aí Escobar Fit Animal aí Alojado aí Do Aras Ponte Em Pilar Alagoas Vamos com a gente aí Tiago já está apertando sua lua Para entrar para correr o seu terceiro boi Nós vamos lá para a pista agora pessoal Acompanhar né A carreira do Tiago Gonzaga aí Montando aí O Escobar Fit Pertencendo ao Aras Ponte Alô doutora Cláudio da Ponte Nós estamos por cá Pronto e preparado Tiago na pista agora Para correr o seu terceiro boi Vamos ver a apresentação do Tiago Simbora galera Quarto boi no geral Para o Tiago Gonzaga Montando e Escobar Fit Né pessoal Já está vindo para o caminhão aqui Agora né Para o seu devido de risco Uns quatro boi no meio das faixas né Parabéns a ele aí Parabéns meu Lorde Quatro boi no meio das faixas Tiago Gonzaga Montando e Escobar Fit Alô doutora Cláudio da Ponte O homem já gravou sua senha viu Senha batida Quatro boi no meio das faixas É Domingo nós temos na pista viu Tiago Gonzaga E Escobar Fit Parabéns meu Obrigado Espero que vocês tenham gostado do conteúdo né Foi um conteúdo aí De Embaixador Mostrando aí a apresentação Do cavalo Escobar Fit Na cela do Tiago Gonzaga Que pertence aí Na cidade Pertence aí a doutora Cláudia Ponte Na cidade de Pilar No estado de Alagoas Muito obrigado a todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo conteúdo Se Deus aqui nos permitiu Valeu minha galera Vamos no Brasil